Ajuda possível ao espírito da pessoa que se suicidou, o que se pode fazer? Ah, eles são, naturalmente, ele desperta traumatizado, sabendo que a vida continua. Mas qual é a ajuda? No livro de Ivone Pereira, Camilo Castelo Branco levou muito tempo para assumir a consciência. Alguns assumem a consciência mais rápido, outros demoram mais. Mas há no mundo espiritual o tratamento de terapias apropriadas para que este espírito vá desenvolvendo que a morte não existe, reconhecer a verdadeira vida no mundo espiritual e se recompor. Primeiro desperta, depois é amparado, depois é educado. O que tem levado as pessoas ao suicídio? Na maioria das vezes são as frustrações. Muita frustração. Por exemplo, nós observamos agora que as frustrações devido ao mundo moderno é muito maior. Porque às vezes a internet, o oferecimento de coisas, iludem as pessoas a que a vida seja aquilo que é objeto. Não que é essencial para a vida, para vivê-la. Ela precisa do objeto material para ter uma vida maior. É ter, não ser. E a pessoa tem que amadurecer para ser, não só para ter. Quando a pessoa não tem e ela quer, muitas vezes ela se desespera. São as frustrações. Nós já vimos como uma criança, quando ela quer um brinquedo e você não dá, ou quer comer uma coisa que ela não pode comer e você proíbe. Ela chora, ela bate o pé, ela grita. E nós fazemos a mesma coisa sendo adultos. Não temos o que queremos. Nós gritamos, nós choramos, protestamos. Depois vamos crescendo, sendo jovens. Continuamos imaturos. Então, nós temos que amadurecer para a vida. Saber que a vida é muito importante. Educar-nos para a vida, educar-nos para ser. Se tivermos, temos que lutar para ter. Mas se não pudermos, não façamos disto um drama e perdermos o melhor que é a existência. O que dizer a uma pessoa que não possui qualquer religião ou crença, quando essa manifesta o desejo de suicidar-se? Exatamente. Buscando a ela, por que ela quer se suicidar? Qual é o motivo? Porque, às vezes, nem ela sabe. São ideias encrustadas que ela não sabe separá-la. É o caso daquilo que nós chamamos de obsessão. Então, essas ideias, pouco a pouco, vão minando. Mas eu não consigo nada, eu não sou nada. Ela se menospreza. Se ela não acredita em religião, você tem que falar com ela exatamente como um profissional. Não abordar naquilo que ela não acredita, mas falar a ela que espere. Tudo passa, como diz Emmanuel. Vamos aguardar o tempo e amadurecer. Então, é preciso ir conhecendo a pessoa e saber o porquê ela está enferma, como faz o médico. Fazer aquele exame, pedir exames, olhar o porquê. E nós temos que fazer a mesma coisa. Quais medidas deveriam ser tomadas para a prevenção do suicídio? Mostrar a vida que a pessoa, vivendo, ela vai trocando seus sonhos, muitas vezes. Esses sonhos vão cambiando de situações. Estes sonhos de ter hoje o que eu quero, amanhã deixa de ser sonhos. A criança quer a boneca ou o carrinho, mas o jovem não quer mais o carrinho e a boneca. E depois de jovem, eu quero o automóvel, mas amanhã eu quero uma moto. E depois que vai ficando com mais idade, já nem a moto, nem o outro faz referência. Então, aquilo que é e que nós queremos e não podemos hoje, pode que tenhamos amanhã. E se não o tivermos amanhã, nós talvez estaremos mudando de sonhos. É assim que vai se falar com aquele que não acredita em religião. Mas é bem mais fácil falar com o religioso quando é uma religião que realmente ela sabe explicar que através da reencarnação, o suicida traz muita frustração também. E ele tem que resolver aqui, agora. Ele, às vezes, é suicida de outras existências. Isto aflora. A religião espírita, cardecista, ela mostra isso. Ela precisa aprender a conviver com este estado e estas situações, porque estas ideias vão influenciá-lo a viver melhor ou pior. Depende das que ele escolher e aonde ele se focar. Qual a relação entre processo obsessivo e suicídio? Os jovens, ultimamente, estão. Mas as gerações, por exemplo, elas variam. Quando o espírito amadurece muito mais cedo, ele, naturalmente, às vezes, através desta frustração, ele busca muito mais cedo desistir da vida. Agora, o que a gente observa é que, quando vai passando o tempo, a pessoa de mais idade é esta. Realmente, ela tem mais dificuldade de querer se suicidar. Ela se apega à vida. Às vezes, quando o sofrimento é maior, ela quer partir, mas ela tem mais dificuldade. Qual a relação entre processo obsessivo e suicídio? O processo obsessivo é muito importante. O que é uma obsessão? É uma ideia fixa. E de onde vem essa ideia? É preciso que a pessoa saiba que a ideia, muitas vezes, são incultadas nela. E ela as vai alimentando. Hoje um pouquinho, amanhã depois, depois, mais tarde, mais um pouco. E ela vai alimentando a ideia do suicídio. Então, é muito importante tratar a ideia obsessiva na casa espírita, com passe, evangelho, diálogos, mostrando a ela que ela se livre dos maus pensamentos, procure mudar o seu foco mental. Isso é muito importante. Através de terapias educativas e estudo de evangelho, convive com as pessoas encarnadas de um setor em que ela possa ser amparada. Isto é importante. Até sempre. Tchau, 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 tchau.